Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí no meu canal Pra quem tá chegando agora, não me conhece, meu nome é Rafael Pessoal, agora aqui pela manhã, tá brincando aqui com Xena Com o mordedor dela, ela fazendo bagunça com a latinha de margarina aqui Já brinquei com ela ali, abri a porta, ela ficou tipo uma disputa mais ravena Então um vídeozinho simples aí, uma rotina da manhã Espero que vocês gostem, aí logo deixando o like Comenta lá embaixo o que vocês acharam e solta a vinheta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí